Entendam esse conceito, que eu só vou falar mais uma vez. Depois eu vou explicar que está com o e-mail bagunçado, que vocês, basicamente, tudo estão com o e-mail bagunçado. Mas vamos entender aqui o conceito e depois vocês vão ver o que vão fazer para corrigir. Entendam primeiro como o sistema funciona. Beleza, repetindo. Eu tenho três contas, treze contas, dez contas, nove contas, não importa. Primeira tarefa, colocar essas contas no mesmo e-mail dentro da WMob, que automaticamente vai puxar a EDIX com o mesmo e-mail e o mesmo nível. Beleza? Beleza. Vamos para a click-fand. Agora presta atenção que eu vou para a click-fand. Na click-fand, o que você precisa ter? Você precisa ter o mesmo e-mail que está nas suas outras contas na WMob. E esse e-mail da click-fand, você tem que ter criado por dentro da sua conta da WMob. Se você entrou direto no site da click-fand e fez a sua conta por lá, está errado. Não desespere, tem solução. Agora repetindo. A conta que você vai criar na click-fand é através do seu escritório. O escritório virtual do seu bake-office da WMob. Você vai clicar no ícone lá. Por quê? Porque você vai ser uma extensão da WMob. Que chama uma subconta da WMob. Se você for direto no site da click-fand, igual muita gente já fez, e abrir uma conta lá, você vai estar queimando o seu e-mail. Vai estar queimando o seu e-mail. Beleza. Agora vamos lá explicar para quem já queimou o e-mail. Se as suas contas na WMob está com o e-mail, por exemplo, o e-mail João. O e-mail da WMob está com o e-mail João. E esse e-mail João, você não sabia, presta atenção, e você criou uma conta na click-fand por fora. Você foi direto no site da click-fand, criou uma conta lá e colocou o e-mail João. E você precisa que esse e-mail João, certo? Que está por fora da click-fand, seja colocado dentro da conta da click-fand para ter os ganhos. O que você vai fazer? Você que fez isso, que queimou o e-mail cadastrando fora da WMob. Você vai mandar um e-mail, vou colar aqui como você vai escrever no e-mail. Você vai mandar um e-mail para a click-fand substituir o seu e-mail. E colocar o seu e-mail que estava por fora da click-fand, colocar o seu e-mail dentro da campanha master da WMob, para você poder ter os ganhos. Essa parte... Pessoal, eu citei duas partes. A primeira parte aqui, uma conta, as 13 contas com o mesmo e-mail, e o sistema faz tudo sozinha, sozinho. E falei uma segunda parte, que você poderá corrigir o e-mail pelo seu que está errado. A click-fand vai fazer isso para você. Para que você possa fazer isso, corrigir o seu e-mail que você cadastrou fora, e que está diferente das suas contas na WMob, você vai mandar um e-mail por suporte da click-fand. O que você vai escrever nesse e-mail? Eu vou deixar o texto, que tem um texto pronto, você só vai substituir os dados pelo seu. Eu vou deixar nos grupos do WhatsApp. Procura seu líder. Eu vou deixar o texto, que tem um formulário certinho para você preencher, e mandar ele para o suporte da click-fand substituir o seu e-mail. Tá? Beleza? Eu vou repetir. O e-mail da WMob, ele já é o meio da edX. Eles estão amarrados agora. Quando você muda na edX, muda na WMob. Quando você muda na WMob, muda na edX. O sistema já está preparado. Amanhã já vai estar assim. Mudou o e-mail na WMob, automaticamente mudou na edX. Então, se você tem 13 contas na WMob, mudou o e-mail das 13, você vai ter o mesmo nível na edX. Não, não vai poder fazer alteração, não. Quem precisar fazer alteração tem que procurar o seu líder. A empresa não pode, é muito arriscado, certo? É muito arriscado liberar para fazer alterações. A empresa não liberou, não vai liberar, está fora de cogitação. Só quem faz alteração é a empresa, mediante o pedido de vocês, dentro da coerência. Então, repetindo. Quero substituir o meu e-mail exclusivamente. Exclusivamente. Para aquela pessoa que o principal e-mail dela, que está nas contas da WMob, tudo, aquele e-mail dela, ela colocou errado na click-frame, cadastrou por fora, a empresa vai corrigir o seu e-mail, certo? Para que ele fique por dentro, para que você possa participar da campanha. Para quem você vai mandar esse e-mail? O suporte da click-frame. Não tem nada a ver com o WMob. É a click-frame que vai fazer isso. Unicamente para quem fez errado por fora. Beleza? Beleza. Ah, Narcisa, eu preciso mudar meu e-mail? É dentro da WMob. Aí você vai procurar o seu líder e esse líder vai fazer chegar até a gente essa relação de login e e-mail para poder ser feito. Já foi feito de muita gente. Entendeu? Tudo isso, vocês vão fazer isso amanhã. Nós temos bastante tempo, mas precisa ser feito logo. Porque, como o sistema é automático, pessoal, não vai adiantar chororô na segunda-feira para quem não fizer isso, certo? Beleza? Ficou claro esses dois pontos que eu coloquei sobre as campanhas? Para que você possa, se você é um family, para que você possa ganhar os seus... Seus 180 dólares da semana? Beleza. Se você... Eu não vou falar aqui desses bônus porque vocês já sabem. O que eu queria era chamar a atenção para vocês. Tá? E eu tenho muitas surpresas com relação a isso. Mas só me respondam. Ficou clara essa questão do e-mail? Repetindo. Narcisa, eu cadastrei o meu e-mail na ClickVend por fora. E eu entro lá, não tem a minha opção de fazer as campanhas da WMob. Beleza? Manda um e-mail, eu vou deixar, tá? Para vocês fazerem. Beleza? Ok. Depois você procura o seu líder aí para a gente fazer o que tem que fazer. Vamos lá. Vamos seguir em frente que eu já estou inscrito, já estou atrasado. Beleza. Os outros bônus eu não vou perder tempo não aqui. Eu não vou... Vocês já conhecem bem. Não temos observações neles. Indicação direta, eu já citei. O que acontece com a indicação direta, ele é retroativo. E o bônus de indicação direta hoje é pago na hora, igual ao binário. Ele não é compensado mais no dia seguinte. Mas aqui tem mais uma observação. O bônus de indicação direta, ele é pago imediatamente, na hora. Mas se você está pagando para se qualificar, a qualificação só se dá à meia-noite. Presta atenção. O bônus sobe na hora. O bônus de indicação direta sobe na hora. Mas a qualificação, se você, por exemplo, indicou esses dois diretos, foi para se qualificar, o bônus sobe na hora, mas você só vai estar qualificado a partir da meia-noite. Pessoal, responda para mim se você... Entendeu essa parte aqui? É só o que eu precisava falar sobre o bônus de indicação. O bônus de indicação, ele deixa de ser processado meia-noite e passa a ser processado na hora. Você ganha o bônus na hora. Porém, se você faz isso esperando ficar ativo na mesma hora, não acontece. A ativação, ela se dá à meia-noite. Não, preste atenção, pessoal. Vocês confundem tudo. O único bônus que vai direto para a plataforma Edix é o bônus de campanhas semanais. Porque quem paga não é a WMob. Vou repetir, o único bônus que vai direto para a Edix é o bônus de campanhas semanais. Porque é a ClickFriend que paga não é a WMob, é a outra empresa que paga. Então, esse bônus de campanhas semanais, ele vai direto para a sua Edix. Agora, bônus de indicação, bônus de binário, bônus de residual, bônus de team builder, eles vão para o seu escritório virtual na WMob e os saques são automáticos toda terça-feira. Não confunda as coisas. Ficou claro isso aqui, pessoal? Beleza? Então, tranquilo, vamos em frente. O único bônus que vai direto para a carteira Edix é o bônus de campanhas semanais. Ou seja, vai direto, pessoal. E outra, não tem divisão de 80-20, é direto, 100% o bônus lá na sua carteira Edix. Segura aí, põe um copo d'água aí que você vai cair da cena daqui para frente. Beleza? Então, beleza, tranquilo, entendido, ficou claro. Aqui o bônus de residuais, não tem o que eu falar sobre ele. Vai começar a rodar à medida que for caindo o... Ah, tá. Beleza. Outra novidade para vocês. A taxa de saque, a taxa de saque era de 5 dólares cada vez que você fizesse um saque ao longo do mês. Se fizesse 1, era 5, 2, era 5, beleza. O que a empresa fez pensando em vocês? Você vai pagar 5 dólares uma vez só no mês de taxa de saque. E se você fizer um saque toda semana, não vai cobrar nada. Porque o saque é automático toda terça. Toda terça, se você tiver acima de 200 dólares, já vai para a sua carteira Edix automática que você não vai pagar taxa nenhuma. Nenhuma. Pessoal, essa empresa, olha, é fantástico, pessoal. Quando você acha que já acabou, ela vem com uma surpresa. Você ia pagar 5 dólares de cada saque que você fizesse. O que que ela fez? Não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ajudar esse pessoal. 5 dólares é uma taxa única. Você vai pagar uma vez no mês. Se você fizer 4 saques no mês, não tem importância. Vai pagar só 5 dólares. Acabou. É fantástico, pessoal. É fantástico o negócio desse. O que eu já falo? Rodrigo, mas eu fico arrepiado, eu não consigo. Não tem como ser diferente, não. Tem que ser muito sangue de barato para não se empolgar com o negócio dele. Certo? Beleza. Então era isso. O que eu queria falar sobre o residual que eu lembrei aqui, que na verdade não é o residual, é sobre o saque semanal. Falando, saque semanal, toda terça-feira, não existe tecla de pedir saque, pessoal. O dinheiro é seu, a empresa vai te pagar ele porque você merece. Você trabalhou. Toda terça-feira, quem tiver, amanhã, por exemplo, quem tiver acima de 200 dólares, vai ser mandado diretamente para a sua, sumiu, sumiu. Não precisa mais sacar. Não tem mais por quê. Tá? A partir do momento que você tem 200 dólares lá, entendeu? Toda terça-feira o sistema vai fazer o resgate automático para você. Vai mandar para a sua carteira Dix. Show de bola. A primeira empresa do mundo em marketing multinível digital com essa tecnologia. A primeira empresa do mundo em marketing digital que fala para você o seguinte, você trabalhou? Trabalhei. Você ganhou? Ganhei. Então, toma. Tá aqui. É seu. É seu. Não tem por que eu ficar retendo o que é seu. Toda terça-feira o sistema faz a compensação e processa o pagamento automaticamente na sua conta sem precisar você fazer nada. Esqueceu? Tava na fazenda? Tava na estrada? Não importa. O dinheiro está no seu banco. É dito. Tá bom? Fantástico, pessoal. Fantástico. Eu falei para vocês que a partir de hoje, segunda-feira, quem está dentro jamais vai querer sair. Quem está fora vem correndo para entrar porque é isso que está acontecendo. Então, pessoal, dos bônus era isso. Eu não tenho que falar mais nada sobre eles porque vocês já conhecem bem. Eu só precisava colocar essas observações. Agora vamos às bombas. Alguma pergunta que eu possa responder rapidamente aqui? Aqui, pessoal. Certo? Caiu? Caiu. Como que eu estou? Beleza? Responde se até aqui está ok. Vamos começar aos rojões. Aos rojões. Vou soltar as bombas agora. Vou jogar as bombas e vou sair para comemorar. Vou sair para comemorar porque eu já estou atrasado, inclusive. Tá? Tá bom? Beleza. Presta atenção, pessoal. Com relação ao recebimento dos tokens, preste atenção. O ganho de token, de saldo token, de um start, certo? De um start. Presta atenção aqui que tem muita gente fazendo confusão. É a cada 15 dias. Ou seja, um start, ele recebe um bônus a cada 15 dias. Tá bom? Ele recebe um token a cada 15 dias. Então, se você é adcentral, não caiu mesmo, não. Hoje a empresa pagou quem? Pagou os advances que receberam... ... ... ...